Soja e milho voltaram a cair na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. Soja perdeu 0,5%, os contratos com vencimento mais próximo, milho em torno de 0,6%. E nos dois casos aqui, basicamente refletindo o avanço da colheita das novas safras dos Estados Unidos e também o avanço, ou tendência de avanço mais rápido do plantio da nova safra brasileira, que estava atrasado e agora começa a ser beneficiado pela volta das chuvas nas regiões centrais do país. O trigo fechou em alta, em torno de 0,7%, já pelo quarto dia consecutivo, refletindo preocupações com o clima em diferentes países produtores e exportadores do cereal. Ou falta chuva, ou tem chuva em excesso em alguns casos. Na Bolsa de Nova Árvore, o algodão subiu 0,6%, e boa parte acompanhou o comportamento do petróleo. O petróleo, aliás, foi um fator também que contribuiu para a alta dos preços do café. O Arábia, que em Nova Árvore, subiu 1,9%, robusto em Londres, 1 ponto percentual. E ainda, claro, refletindo preocupações com a safra, especialmente a do Brasil, a próxima que vai ser colhida no ano que vem, ainda sofrendo os efeitos do clima extremamente negativo que tivemos até pouco tempo atrás, com falta de chuvas e temperaturas extremamente elevadas, que já, certamente, diminuiram o potencial de produção da safra que vai ser colhida no ano que vem. Açúcar também subiu, um dia de correção técnica hoje, alta de 0,5%. E o grande destaque do dia, na verdade, foi o boi gordo do mercado futuro da B3, já está acompanhando o próprio mercado físico no Brasil, que bateu nos R$ 300,00, arroba, contrato de novembro, portanto, com alta de 2,2%. Pode continuar subindo.